falados nesse momento. Você tem um nome que ainda não foi cotado ou que você gostaria de ver na fazenda? Ah, não. Não, assim, particularmente não. Não posso falar que tenho, né? Só para te agradar. Não, não. Não tem, não tem. Não tem, não tem. Pô, Queen é assim. Se Queen tem, Queen fala. Se Queen não tem, Queen não fala. Queen não habla. Eu abro outras coisas, eu abro demais. Mas, rapaz, mas tem alguém que você fala assim, ó. Essa eu não queria ver nem pintar de ouro também nessas listas. Tem muitas brigas aqui fora? Tem muitos tretas? Eu não, não tenho, não. Eu tive as tretas lá dentro. Lá dentro? Oh, misericórdia, Senhor. Olha só como que eu aprontei naquela fazenda, gente do céu. Eu fui muito levada, né? Foi levada. Levada. Tinha uma véia levada. Rendeu, rendeu bastante no jogo. Pela misericórdia foi ótimo. Obrigada, Delícia. Quem que era o homem mais bonitão que tinha naquela fazenda no passado? Na nossa? Na minha? É, na sua edição. Ai, o bonitão é o Henrique. Se olhar, fala assim. O Henrique, né? O Henrique, para. E é um amor de pessoa, né? Uma graça. O Henrique é uma gracinha. Adoro o Henrique, né? Desejo tudo de bom para o Henrique. Ele é demais. Conheci o Henrique junto com o Selfie. No mesmo dia que eu estava junto com o Selfie, eu conheci o Henrique. Ele estava no teatro, né? Que legal. Já foi? O Henrique está fazendo teatro? Olha aqui, eu não sabia. Está vendo? Não entendo nada de quem está aqui fora. Ele é educado demais para a fazenda. Ele irrita. Para. Ele não tem como para a fazenda. Não tem jeito. Porque ele é educado demais. Ele é dócil demais. Ele é um gentleman. Falou tudo. Ele é um gentleman, Henrique, que participou da fazenda no passado. Lindo, né? De passagem. Lindo. Bonito mesmo. O homem é bonitão mesmo. Para. Quem já viu ao vivo sabe. Não, na televisão o povo já sabia, né? Comecei a ficar com calor. Pelo amor de Deus. Esse ano o Carelli falou que o elenco vai ser muita gente bonita. É. O bom que você vai entrevistar todos esses bonitão no brasileiro. Nossa, Carelli, deixa comigo. Que esses bonitão é tudo. Deixa tudo comigo. Vai todo mundo depois passar no celeiro da justiça. Vai passar no celeiro. Imagina a justiça que eu falo. Você foi condenado por causa disso? Não gostei? Foi condenado por excesso de beleza. Quem mandou você falar demais? Falou de menos na hora que é errada. Condenado. Eu vou ser terrível. Cuidado comigo. Você sabe que... Lá vem eu, hein? Esse celeiro da justiça, o Lec estava lá. O Lec estava lá no dia que... Não lembra se era o celeiro da justiça? Que o Adibá e o Vini se pegaram na porra mesmo. É, o bicho pega lá também. Ai, meu Deus do céu. E eu vou ter que apartar? Ele pulou no meio para poder salvar. Eu vou ter que apartar, Lec? O que eu vou ter que fazer, meu Deus? Ou eu vou ter que... Ou eu vou ter que tacar mais fogo ainda naquele celeiro. Deixa comigo. Eu vou jogar mais fogo. Eu não sou desse de apartar nada. Ui! Adoro essas musiquinhas. É a sonoplastia do Lec. Adoro. Ó, a gente então tem assim, né? Olha lá, Hélio também, o ex do Lucas. Então, ele tá... Olha ali, acabei de ver. Ex-boy do Lucas Souza, envolvido em várias polêmicas. Ele botou a boca no trombone. Isso eu vi. Botou a boca no trombone, botou o vídeo no trombone. Ele botou tudo no trombone, eu vi. Você é a favor da subcelebridade que aparecem com muita polêmica? Não. Não? Não. Assim, na verdade, tipo assim, eu acho que... Tudo bem. Você tem que aparecer... Não sei. Mas esse negócio de ficar querendo aparecer por aparecer, isso não tá com nada, colega. Concorda comigo. Já já o outro descobre que é mentira. Já já o outro descobre que isso tudo, você tá falando tudo as neiras, você entendeu? Você tem que ser o que você é, sabe? Você não tem que ficar ali jogando pra cima do ex, ou da ex, ou do futuro, disso e aquilo, pra você tá ali na mídia. Essa é a minha opinião. O pessoal gosta de, às vezes, né? Aparecer muito na mídia com polêmicas, né? Com polêmicas, só polêmica. E, às vezes, polêmica criada. Criada. Só pra aparecer nas páginas de fofoca. E eu posso te falar, depois disso, ninguém mais... Até a pessoa perde a credibilidade. Você concorda? Até o próprio seguidor dela perde a credibilidade. Por isso que eu te falo, não adianta ter seguidor se você não engaja porcaria nenhuma. Concorda? Concordo. Você sempre gostou de react ou começou a acompanhar mais quando soube que ia pra Fazenda? Não, na verdade, eu não acompanhava muito, não. Não vou mentir. Porque eu não tinha muito tempo, sempre dormia mais cedo. Mas eu sempre vi uma coisinha ou outra, assim, principalmente a Fazenda. A Fazenda gostava de ver de vez em quando. Gosto, por causa dos animais. Adorava, sabe, essas coisas, os animais. Eu amo, gente. Eu sou doida com o bicho mesmo. Amo. A sua participação na Fazenda foi bem essa mesmo. Tipo, alguém que não é cria de reality. Que não já chegou com os vícios de reality. Tipo, ah, eu vou talvez arrumar um enredo aqui pra sair como a pessoa tal. Entendeu? Você chegou como... Eu, quando eu tinha paciência, eu falava. Quando eu não tinha, eu mandava pra aquele lugar. Eu não me enchei o saco. Eu sou dessas, entendeu? Eu sou muito disso. Parece, às vezes... Porque, assim, eu e minha esposa, a gente participou e venceu o Power Couple 2. Ai, que bonitinho. Foi em 2017. E eu falo isso pros meus amigos até hoje. Tinha dia que eu queria pular o muro e sair correndo. Porque dá vontade de você pagar uma conta, ir no banco, fazer qualquer coisa. Porque você fica vendo as mesmas pessoas sempre. E isso vai te irritando. As pessoas se irritam contigo, você se irrita com as pessoas. E aquele bafafá só que é por isso. Que o reality é legal. De você conviver com pessoas diferentes, que é pra dar treta mesmo. É pra dar. Porque tudo faz pra gente se irritar mesmo. A gente fica preso dentro da casa. Né? Tipo assim, eu gosto de dormir cedo. Gente, acho que o mais cedo eu dormia era 3 da manhã. Então, tipo assim... O que você te irritava na fazenda no ano passado? Todo mundo, praticamente. Eu tiro assim... A Jaqueline, não vou te mentir. Eu tiro o Lucas, que não me irritava. O André não me irritava. Entendeu? Pra ser sincero. O Henrique era um que não me irritava. O André é muito tranquilo, né? Também. É, o Henrique também não me irritava. Entendeu? Agora, deixa eu ver aqui. Agora, de resto, colega... Todo mundo me irritava. O Colorado não me irritava. Nem o meu pavãozinho também. Nem meus porquinhos. Nada dele. Nenhum bicho me irritava. Agora, gente, para, né? Para! Mas você também fez o papel de maisona lá, muitas das vezes. De brigava ou falava alguma coisa e depois tava preocupado com a pessoa. Comeu direitinho. É isso que eu falo. Maisona. Você entendeu? É porque... Tipo assim, é que eu te falo. Não tenho coração ruim, gente. Eu não tenho. Você entendeu? Eu não tenho. Então, para. As pessoas queriam me mostrar aqui fora, pra todos aqui fora, que eu era malvada, que eu era ruim de qualquer forma. Poxa, eu não era. Você tá entendendo? Sim. Eu gostava também do WL. Eu acho o WL muito legal. É uma pessoa muito brincalhona. Pra cima, né? Divertido. Não me irritava ele, assim. Entendeu? Agora, de resto, assim, a maioria. Entendi. Tja. Tja. Tja.